Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma coluna tributária. Eu sou a professora Camila, sou tributarista e aqui na nossa coluna no Portal Contábeis nós discutimos assuntos tributários, assuntos que são relevantes para a nossa área. E hoje nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco que a gente vem trazendo aqui para vocês em toda a coluna, na nossa coluna de quinta-feira, que a gente sempre trata especificamente de assuntos estritamente tributários e vamos fazer um pouquinho de contabilidade e também de tributário, só para a gente não perder o costume. Hoje eu quero conversar com vocês com relação a uma situação importante que precisa ser avaliada, não somente por nós que somos da área tributária, da área contábil, mas todas as pessoas que estão interessadas em investimentos. E isso por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Porque no ano passado nós tivemos algumas situações que ligou o alerta de muitas pessoas com relação a erros contábeis. Então na nossa coluna de hoje nós vamos discorrer sobre erros contábeis. E aqui já quero deixar para você avisado que vai ter dois links de acesso com dois CPCs que vão nos orientar de como entender e tratar essas colocações que vamos trazer hoje na nossa aula. Qual que é o assunto então da aula de hoje? Nós vamos retratar aqui para você, nós vamos discutir, estamos aqui para aprender e ensinar. Nós vamos falar sobre o que foi ocorrido lá no ano passado com o fato relevante que foi divulgado pelo Magazine Luiza, o Magalu. Foi publicado um fato relevante no ano passado com relação ao reconhecimento de inconsistências na contabilidade, diferentemente do que aconteceu no caso das americanas, tá bom? Importante. O caso das americanas foi, já foi apoiado, né? Então já está especificado o que aconteceu no Magalu foi de fato inconsistências a partir do que foi exposto, inclusive divulgado em fato relevante. O Magalu, ele é uma empresa que está listada na CVM, ou seja, ela tem capítulo aberto, ela comercializa ações. Então os investidores, quando vão escolher as suas empresas para pôr seus investimentos, eles analisam o que? O balanço patrimonial. Então as demonstrações contábeis, as DFs, né? Que a gente chama, as demonstrações financeiras estão expostas, né? No RI, que é uma relação com investidores. O investidor, ele vai analisar esse balanço antes de fazer seu investimento. O balanço patrimonial, ele é como se fosse um exame de sangue. Ele apresenta qual que é a saúde da empresa, qual que é a situação da empresa, se a empresa está com capital, não está com capital com ele. Então tudo isso, todas as informações constantes no balanço patrimonial são informações que darão a segurança ou não para o investidor. Por isso que eu disse no começo do nosso vídeo, que esse vídeo é importante para nós da área contábil, tributária, mas também para todos aqueles que fazem investimentos. Posto isso, todos os demonstrativos de Magalu e de qualquer empresa que esteja listado na CVM, que tenha aí o capital aberto, comercializa ou não ações, está disponível para que todos possam acessar as suas demonstrações contábeis, financeiras, para analisar. Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Onde eu vou fazer os meus investimentos? E o Magalu está dentro dessa listagem, por isso eu quero fazer esse assunto para vocês. O que aconteceu nos lançamentos contábeis do Magalu, pelo que foi apresentado? Nós temos situações em que temos as bonificações com fornecedores e até aí está tudo bem, está tudo normal. No varejo, no comércio, de forma geral, nós temos os fornecedores, que muitas vezes, por muitas vezes, beneficiam os seus clientes, por conta de condicionantes de venda. Isso é algo comum e normal. Só que estas bonificações, esses brindes, na verdade, liste caso específico são bonificações, eles estão condicionados a uma métrica de venda. E aí entra a nossa contabilidade para a escrituração. Nós sabemos que todas as situações, operações que nós temos em contabilidade devem obedecer os requisitos legais e os postulados contábeis. Então, nós temos as 6.404, nós temos a lei 1.638 e nós temos todos os pronunciamentos contábeis que nos orientam, esclarecem nós de como fazemos os lançamentos, os conhecimentos, mensurações. Então, nós temos aí o CPC 00, que vem tratado da estrutura conceitual, até o CPC 50 e depois temos outros CPCs que não são enumerados, mas a gente tem, por exemplo, CPC de pequenas e médias empresas. Nós temos CPCs, denunciamentos contábeis, que nos orientam de diversas situações. E nesta situação específica, nós temos o CPC 47, que trata de reconhecimento de receita em contratos com clientes. Ou seja, eu só posso reconhecer esta bonificação do meu fornecedor, só posso fazer esse reconhecimento da minha contabilidade após satisfazer os condicionantes daquele contrato. O que aconteceu no Magazine Luiza foi o quê? Foi reconhecido essas bonificações sem ter ocorrido a venda daquelas mercadorias que estavam atreladas a esses condicionantes. Ou seja, foi feito um reconhecimento antes do fato efetivo. Foi feito uma antecipação dessa receita. Logo, não procede. Contudo, nós temos um outro CPC que nos orienta de como fazer as retificações contábeis. A retificação contábil é uma ferramenta, é um instrumento que nós temos, nós utilizamos, no momento em que identificamos incorreções, inconsistências na nossa escrita contábil. O Magazine Luiza identificou essas inconsistências a partir de uma auditoria externa e foi realizada por uma outra situação, né? Isso está dito em fato relevante, também vou deixar o fato relevante aqui pra vocês. Foi feita uma denúncia anônima, né? O Magalô. E Magalô, a fim de se blindar, contratou uma auditoria para fazer a verificação. Aquela tal denúncia que deu origem na auditoria foi constatado improcedente, porém, foi identificado essas inconsistências na escrituração. Isso não afetou, de fato, o caixa da empresa, mas afetou o seu patrimônio líquido. Por quê? Porque foi considerado receitas, saldos positivos dessas bonificações que ainda não tinham sido efetivadas. Então, após as retificações, o Magazine Luiza teve uma redução do seu PL. E é claro que isso gera uma insegurança nos seus investidores. Foi aí, naquele determinado momento do ano passado, no final de 2023, teve uma redução no valor do Magalô na Bolsa de Valores. Porém, aí entra aqui o nosso aspecto tributário, o PL total do Magazine Luiza não gerou o pago negativo, né? Por conta do reconhecimento da exclusão do CMS da base do PIS da Cofins, que desenharam, né? A gente teve aí a pacificação, a discussão toda da tese do século com relação aos créditos do PIS da Cofins, né? Do CMS na proporção do PIS da Cofins. Então, isso trouxe um benefício, né? Isso melhorou o resultado da empresa, não só do Magalô, como diversas outras empresas. Então, o PL não ficou negativo. Porém, se não tivesse esses créditos tributários, ao saldo, o PL do Magazine Luiza, após as retificações contábeis, teria ficado negativo. Tudo isso que eu estou colocando para vocês está publicado em fato relevante, né? Que eu vou deixar aqui para vocês o link para que vocês possam baixar e fazer a leitura. Qual que é nosso intuito com a nossa exposição, né? Acerca dessa circunstância. É trazer para você a importância da aplicação dos nossos CPCs nas estruturações contábeis. Quando tiver dúvidas de como realizar o lançamento, como fazer um reconhecimento, como que eu vou analisar aquela operação, aplique o CPC daquele determinado assunto. Nós temos CPCs imobilizados para retangível, reconhecimento de receita com o cliente, combinação de negócio, seguros, estoques, tributos sobre o lucro, ativo biológico, enfim. Nós temos diversos pronunciamentos contábeis que nos orientam de como devemos realizar os lançamentos. No caso do Magazine Luiza, foi aplicado o CPC 23, que é o de retificação, após identificar as inconstitências. Mas isso poderia ter sido evitado a aplicação correta do CPC 47, lá no momento do reconhecimento dessas bonificações, que só deveriam ter acontecido após satisfazer os funcionantes do contrato, que é a efetiva venda daqueles determinados produtos, para que tenha bonificação. Então, vejam só como a aplicação correta da contabilidade é importante para apresentar os resultados para a sociedade. As empresas que são estadas na bolsa, que estão estadas na CBN, elas apresentam isso dentro do RI, que é a relação com investidores, você pode procurar. Aquela empresa de capital aberto tem todas as demonstrações contábeis publicadas na internet por conta dessa relação com os investidores. As pessoas têm que ter acesso a essas informações para tomar a decisão de onde investir o seu dinheiro, o seu valor. Por um outro lado, é importante a aplicação da contabilidade, para que tenha números fidedignos, para que a empresa apresente, de fato, a situação que ela está naquele momento. E toda a legislação, tanto a lei das SAs, quanto os funcionamentos contáveis, são importantes para que a gente tenha uma correta informação. E do lado tributário, veja que interessante, que a busca do crédito tributário, reconhecimento do crédito tributário, a partir da aplicação, né, do que a gente conhece como crédito do CEC, que é a exclusão do ICMS, da base das contribuições, foi o saldo que deixou a empresa permanecer um saldo positivo. Então, veja como é importante nós observarmos todas as legislações aplicáveis à nossa operação, aos nossos lançamentos contábeis, para que a gente tenha segurança dentro da nossa contabilidade. Essas situações geram insegurança esses erros que são admitidos. É claro, pessoal, não estou dizendo que não podemos errar. E temos, inclusive, o CPC, que nos orienta em como fazer as retificações, complementações, os estornos dentro da contabilidade. Perfeito, ótimo, comum. E isso a gente sabe, que a gente acaba gerando erros, porque são muitos movimentos, muitos documentos, muitas operações. porém, existem situações que fazem gerar lucro onde não tem, que fazem apresentar receitas que não tem, suprimem despesas, suprimem receitas e por aí vai. Então, precisamos observar a importância e a aplicabilidade da legislação e do CPC. E, mais uma vez, aqui, fazer uma ratificação com relação ao erro e a fraude. Com relação ao Magazine Luiza, foi identificado que foi um erro, de fato, foi um erro de escrituração. Não observaram os condicionantes que satisfaziam o reconhecimento daquela receita, não podiam reconheceram aquelas modificações no momento indevido. Diferentemente de fraude, que aí é uma outra situação, aonde se tem benefício econômico e se conhece o que está se fazendo. Então, quero deixar aqui para vocês a dica de leitura dos dois CPCs, que vão ficar linkados aqui para vocês. E, também, desse fato relevante, me conta aqui nos nossos comentários do Portal Contábeis, se você já conhecia, se você fez a leitura, se você entendeu o que aconteceu com o erro na contabilidade do Magalô. E eu espero vocês na nossa próxima coluna tributária. Até breve. Muito obrigada. 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 Obrigada.